Um convite para o fim de semana. O programa Brasil em Pauta, deste domingo às 10 da noite, discute a proteção de dados. O diretor-presidente da Autoridade Nacional de Dados é o convidado. A lei geral, ela prevê vários pontos que as empresas têm que fazer de forma a respeitar o cidadão. Então, vou dizer, eu tenho que permitir ao cidadão que ele controle seus dados. Os dados são dos cidadãos. Então, eles têm que fazer este controle. Eles têm direito a saber o que está ocorrendo, como que esses dados foram coletados, com quem será compartilhado. E a lei garante que o titular vai comandar isto. Então, o titular hoje, ele pode exigir da empresa saber como que estão sendo tratados os seus dados pessoais. Não perca, hein? É domingo às 10 da noite.